Trabalhe bem a identidade visual do seu provedor, pois ela é a cara da sua empresa. Não tenha medo de investir na identidade dela, pois tornará mais profissional e transmitirá seriedade e compromisso com o cliente. Lembre-se, uma empresa sem uma identidade visual bem elaborada, ela não será lembrada. Não perca tempo, contrate agora a agência Renovat. Acabei de colocar aqui, já tá com aqueles dois E16, né? Vou ver se ela vai dar a rede. Poxa, eu não tenho que entrar na RJ45. Ó, conectei o cabo lã, mas ela ainda não acendeu. Ela, lá na RB, onde ela tava, ela tava dando lã ainda. A de tanto eu reiniciar, tentando fazer ela voltar, ela parou até de dar lã. O dedo tá aí lá no roteador. O amigo meu tem uma dessas igualzinha. Ele colocou o mesmo senário também na torre e parou de funcionar. Só que a dele ligando em 12 volts. Ela funcionou 4 minutos e parou. A minha, ó, acabei de ligar aqui, como ele falou, né? Que a dele lá também testou em casa e voltou a funcionar. A minha aqui também voltou a funcionar. Logo, eu tirei a conclusão que ela só entrou em um modo proteção. Agora eu vou colocar na torre novamente, usando a fonte original dela. Porque antes eu tinha usado no patch panel. Ó, aqui no servidor eu acabei de tirar a LAP120 atual dessa porta aqui, ó, do patch panel. Que eu vou substituir ela novamente pela LightAP GPS, agora utilizando a fonte original dela. Eu suspeito de ter sido a alimentação, de ter travado ela. Que ela meio que tipo entrou no modo proteção. Acabei de colocar aqui, ó. De ligar nessa fonte aqui. A fonte original dela. Tô indo lá subir a torre agora pra substituir. Ativar novamente a LightAP GPS. Aí eu estou aqui novamente. Essa é lá. Trocar. Colocar ela de novo. Porque ela voltou a funcionar normalmente. Como se tivesse entrado no modo proteção. Porque lá o patch panel tá direto nas baterias. Coloquei ela lá na fonte original dela agora pra ver. Estou esperando aqui, Antônio, trazer uma chave de fenda pra mim fazer uma marcação aqui, novamente. Eu vou aproveitar que tá precisando virar aquela antena um pouco mais pra cá, assim. Sentido... Sentido, deixa eu ver, anti-horário. Não, na verdade, sentido do horário. Girar ela um pouquinho mais pra cá. Aqui tem um cliente aqui lá que precisa reapontar ele. Que tá no AP. Lá da caixa d'água. Que é lá longe. Olha, esse ponto a ponto vai pra caixa d'água, que é o backup. Vai lá pra caixa d'água. Que é o ponto que tá na fibra. Aí essa antena tá só como backup. Essa daqui, né, foi feita na troca. Antes era essa aqui, ó. Aí eu troquei, botei essa. E agora, vou descer o alongamento pra surgir o toleta novamente. E girar mais essa aí. Eu tô só conferindo agora os sinais, porque eu acabei de colocar, né, já girei mais aquele também. Já coloquei isso, ó. Tô conferindo aqui os sinais. Que na última vez que eu desci, esse daqui ficou desabontado. Aí eu vou conferir, coloquei. Pronto, eu tinha descido ela novamente pra dar uma ajustada mesmo nas antenas. Ficou um pouco inclinada, tanto pra um lado, tanto pro outro. Desci, dei um ajuste nas duas. E é isso. Só aguardar, ver se não vai dar problema, né. Tomara que não. Agora ela tá na fonte original dela. A antena que a gente virou mais o ângulo, é pra esse cliente aqui. Ele tá conectado lá na caixa d'água. Será que é alto aqui? Ponto bem alto. Essa antena aqui tá conectada no AP, que a gente tá a 8km. Passa pela cidade. Passa pela cidade. E coloca lá embaixo na caixa d'água. No AP lá da caixa d'água. Tá longe, né. Olha, esse é o sinal atual, enquanto está conectado na caixa d'água. Show. E agora é o sinal atual, depois de conectado na cidade. Lá de AP GPS, que eu apontei mais um pouco pra um sentido do horário. Quando o Felipe instalou esse cliente, não tinha dado certo pra cidade, por conta que tinha ficado fora do ângulo. E agora é o sinal atual. Obrigado.